Pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz, responsável pelo sequenciamento genético do novo coronavírus, aponta que a explosão de casos de Covid-19 no Amazonas neste início de ano está relacionada à potencial mutação da Sarkov-2. A variante, encontrada no estado, chamada de P1, possui várias mutações que ainda não tinham sido encontradas. Ainda segundo os estudos, é provável que as mutações do vírus tenham ocorrido entre novembro e dezembro de 2020. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, cerca de 91% dos casos confirmados no estado estão ligados à nova variante. Ainda segundo os pesquisadores, Manaus está prestes a enfrentar uma terceira onda da doença que pode ser provocada pela nova variante e que a possível solução seja o lockdown total e vacinação em massa. Manaus já acumula mais de 9 mil mortes por Covid-19. De Manaus, Juliana Silva. O vice-presidente Hamilton Mourão anunciou nesta quarta-feira que, depois de quase um ano, o governo federal decidiu retirar os integrantes das Forças Armadas que atuam no combate ao desmatamento na Amazônia. De acordo com Mourão, que também preside o Conselho da Amazônia, depois de um período de transição entre 15 e 30 de abril, a fiscalização será feita a partir de 1º de maio com os efetivos próprios de IBAMA, ICMBio, FUNAI, INCRA, além das polícias federal e rodoviária federal. A garantia da lei da ordem na Amazônia começou em maio do ano passado e foi prorrogada por três vezes. O fim dela, por decreto, já estava previsto para 30 de abril. É a GLO que permite a atuação das Forças Armadas na região. Mais informações você vê às 9 da noite no Jornal da Cultura. De Manaus, Amazonas, Gabriel Abreu.